Olá, pra você aí de casa, boa noite. Olá, boa noite. Sou da Vida Tassal começando e depois a gente fala de futebol, né, Zé? O assunto agora é música, certo? Claro, pois caiu uma bomba no mundo do pagode. O cantor Tiaguinho anunciou que vai dar um salto arriscado, sair de exalta samba e seguir carreira só. É, assim como ele, vários cantores já fizeram essa escolha. Alguns amargam aí o esquecimento, mas outros se deram muito bem. É num rancho à beira de uma represa em Uberlândia, Minas Gerais, que o cantor Alexandre Pires passa seus poucos dias de folga. Aqui, adora fazer churrasco para os amigos e descansar com a mulher e os filhos pequenos. Cadê o beijo? Já são quase 10 anos de carreira solo, desde que deixou o grupo só para contrariar. Como é que uma coisa assim machuca tanto? Uma das bandas de pagode mais famosas do Brasil, o SPC ganhou prêmios internacionais e chegou a vender 3 milhões de cópias de um só CD. Fica dentro do meu peito, sempre uma saudade. Largar tudo não foi fácil. Eu diria que é assim, é um grande desafio você conviver em grupo e você olhar para o lado de repente e não ver mais seus companheiros. Alexandre lançou 4 CDs em espanhol e se tornou um ídolo na América Latina. Gravou outros 7 em português, mas os antigos sucessos do grupo ninguém esquece. Dia a dia, pouco a pouco, já estou ficando louco só por causa de você. E você canta essas ainda hoje, no seu show? Canto, tem que cantar os sucessos do grupo, porque eu acho isso importantíssimo, faz parte da sua história e da sua carreira. Foi difícil para Alexandre Pires. Como será para Tiaguinho, que acaba de anunciar sua saída do Exalta Samba? O Tiago manifestou um desejo de fazer uma carreira solo. O futuro do grupo ainda é incerto. O Exalta Samba também não para, não acaba de vez. Vamos explicar bem. Ah bom, então vocês vão dar uma parada e o que querem fazer? Exatamente como outras bandas fazem. Eu, sinceramente, fiquei bastante abalado, mas é a decisão que o grupo tomou. O Exalta nunca vai sair de mim, até porque tenho certeza que junto com eles a gente escreveu uma história linda. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar. Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu. Deixa eu te dar um beijo, vou mostrar o tempo que perdeu. Para saber se vale mesmo a pena cantar sozinho, o Fantástico reuniu três pagodeiros que decidiram deixar suas bandas para seguir carreira solo. Salgadinho, ex-Catinguelê, Vavá, ex-cara metade e Rodriguinho, que foi vocalista do grupo Os Travessos. Eu entrei nos travessos sem dinheiro e saí dos travessos com menos dinheiro do que eu entrei. Ah, é? É. Por quê? Tudo que eu ganhei, eu gastei tudo. Nunca tive vontade, nunca passei vontade. Eu trocava de carro toda semana, eu fazia o que eu queria, assim. Será que nem por um momento você pode me escutar? Vavá, você faz menos show hoje, você tinha dito. Ah, olha, a exposição antigamente era muito maior, né? Até por isso que eu te disse, né? Hoje a gente não tem uma exposição tão grande e as pessoas param na rua e perguntam, né? Pô, você não canta mais? Ele ainda canta. Um irmão. Eu digo assim, a nossa agenda antigamente era muito mais cheia. E gravadora vocês têm? Não, eu não. Nós estamos, eu e meu irmão, que estou aí, não é Vavá e Márcio, nós estamos independente. Eu estou independente hoje também, né? E eu me sinto muito à vontade, muito feliz também. Mas quando vocês são independente quer dizer o quê? Quando vocês querem... Não tem cena, não tem gravadora. O ex-pagodeiro do Catinguelê, que lançou moda usando óculos escuros na testa, diz que saiu porque se sentiu pressionado. Não estou conseguindo mais compor, eu não estou gostando mais de cantar, tem alguma coisa errada. Porque é tudo que eu mais gosto de fazer. Hoje ele faz shows em lugares menores, bem diferentes da época do Catinguelê. Nós acompanhamos uma apresentação dele em São Bernardo do Campo, São Paulo. Ele é muito lindo. Ele ficou um pouco ao sentido da mídia. A maioria sumiu. Espero que não aconteça o mesmo aí com a alta samba, que é o próximo, né? Mas mesmo quem se saiu bem sozinho, tem saudade do passado. Teria pra mim, assim, um grande sonho, né? De poder juntar a galera de novo, a gente cair na estrada de novo. Essa volta do Só pra Contrariar não tem data ainda? Não tem data, não tem data. Acho que pra um futuro bem próximo, não tão longe, né? É um projeto, né? Não seria a minha volta ao grupo, né? Mas é um projeto que eu gostaria muito de fazer. Se desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria т.r.1 e ele, né? E um projeto que eu gostaria muito de fazer. Música C Ensino T.r.1 e ele, né?